Galera, é o seguinte, hoje eu decidi que provavelmente vai ser uma das primeiras vezes que eu vou entrar na piscina na minha casa Exatamente, já tem duas semanas, eu acho que eu tô morando aqui e eu nunca entrei na piscina Primeiro que na primeira semana a piscina tava muito suja, depois que limpou eu dei uma desanimada, até porque tava chovendo muito Mas olha só, olha só como tá o dia, tá com bastante sol, mas também tem nuvens bem pesadinhas Então é por isso também que eu não tô prometendo pra vocês que eu vou entrar, entendeu? A Lívia já tá lá, gente, a Lívia não tem jeito Falei com ela, Lívia, vamos entrar mais tarde Ela já tá dentro da piscina, entendeu? Tá nadando, ela não tá sozinha, tá? Ela tá com os meus sogros lá, a gente tá fazendo um churrasquinho aqui em casa de almoço E eu falei, gente, eu acho que eu vou entrar na água pela primeira vez, mas também não sei A Lívia já tá lá, tá se divertindo a pé Assim, já andou de bicicleta hoje, porque eu já levei ela na pracinha Olha só quem já está preparada, né? Vai sentar aí? Eu morro Ou quer sair do morro? Quer sair do morro Todo mundo que anda de bicicleta sabe que é bem mais difícil no morro, né? E aqui tem tipo um morrinho que a bicicleta dá uma acelerada, tá bem? Fica meio ruim dela subir, sabe? Eu andei tanto com ela esses dias que o meu joelho já tá até doendo Deram, sei lá, já os 6, 7 quilômetros que a gente andou em dois dias Então ela tá aqui andando de bicicleta E não cansa não, tá? Parece que a pilha dela não acaba Ela chega lá em casa ainda, ainda fica eufórica mexendo e tal E eu fico, meu Deus, e ela cansada de ter andado isso tudo Lívia, espera! A menina tá lá na frente Lívia! Freia! Olha isso! E ela não espera não, tá indo embora A hora que tiver um morro eu quero ver ela não esperar A gente já voltou disso E aí assim que a gente voltou, passou tipo uma hora Ela já quis entrar na piscina Então ela tá desde de manhã na piscina Tem muito tempo Enfim, mas agora eu vim aqui, coloquei um biquíni Porque talvez eu entre Não vou prometer nada pra vocês Galera, é o seguinte Já está muito mais tarde Acabou que eu comi, almocei E olha só Não entrei na água E agora já tá mais frio, né? Ainda tem um solzinho ali Se eu entrar, vai ser só aqui, ó Nessa presta Mas o Brenner também queria muito que eu esperasse ele pra entrar Porque a gente ia entrar a primeira vez juntos, né? A Lívia, o que você fez hoje foi entrar na piscina, né, Lívia? É, porque eu quero me dizer que você mais também, né? É! Olha aqui, deixa eu ver seu roxinho No tanto que tá, vermelha Nosso Deus! Você gostou? A piscina é boa? Tá aprovada? Sim! E a boia? É boa Eu enchi uma boia pra ela, ó Tá até virada do lado errado Depois a gente tem que comprar umas boias, né, Lívia? É! De que vai ser a sua boia? A minha? Hum! Eu não sei a minha, mas qual vai ser a sua? Eu quero uma boia de donuts gigante Eu quero uma boia de flamingo gigante Gostei! Eu acho que o seu Dindo vai querer uma boia de colchão gigante É mesmo? Não é a cara dele? O que você acha da gente tomar um banho agora pra sair? Pra ir lá na praça? Tá! Topa tomar um sorvete? Sim! Ficou até mais empolgada, né? Então vamos subir Bora! Ó, quem vai tomar o sorvete? Põe o dedo aqui que já vai fechar, não adianta chorar Ih, agora você não vai tomar mais Agora você não vai tomar mais Vou fazer de novo, a última chance Quem vai tomar o sorvete? Põe o dedo aqui que já vai fechar, não adianta chorar Ih, fechou Quem vai tomar o sorvete? Põe o dedo aqui que já vai fechar Pronto! Então vamos arrumar Olha só Meu Deus, é muito filhotinho Ele tá custando andar Meu Deus do céu Eu acho que ele não sabe nem voar ainda Tá vendo? Só que agora a gente não sabe o que a gente faz Se a gente pega e tira ele e põe pra ele pra lá Tipo assim, pra lá, sabe? Ou se a gente, sei lá Se a gente deixa ele aí pra mãe dele voltar, entendeu? Olha só É muito pequenininho Inclusive, a Lia tá ali na piscina, Lívia Tem um morceguinho, você viu? Eu tinha visto E agora o que a gente faz? Não sei Eu saio no quarto de luz Pois é Ele deve tá meio, sei lá, desesperado com essa luz É, eu acho melhor deixar ele aí Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver, sei lá, se eu pesquiso alguma coisa Pra ver o que a gente faz E a gente fecha isso E se a gente tira ele daí Que eu acho que seria o melhor Você pode pegar o quarto e deixar ele Mas e aí? Como que a mãe dele vai vir? Aí eu te deixo a mulher ali Aí a mãe dele vai vir É, eu não sei não, viu, Lívia? Eu tô achando que não vai funcionar Olha só Ele é muito pequeno Eu acho que eu vou até Eu acho que eu vou até saiba agora Tá bom, Lívia Sério, eu acho que literalmente Ele deve ter nascido, sei lá Hoje Ontem de noite, né? Ou tipo, dois dias no máximo Porque ele é muito pequeno Ele não consegue nem voar direito O problema é se, sei lá A mãe dele aparecia aqui agora, né? Olha só, ele andando Meu Deus, ele anda até aqui bem rápido Pra um filhote, viu? Enfim, eu não sei o que eu faço Eu vou ver se, sei lá Se eu mando mensagem pra alguém Que entende de morcego Apesar que eu acho que Eu não conheço ninguém Que entenda de morcego Galera, é o seguinte Parece que ele simplesmente saiu voando A gente achou que ele não sabia voar Que ele era muito pequeno Mas ele simplesmente foi embora Voou pra lá, pra parte da floresta, sabe? Enfim, tomara que, sei lá Que ele consiga encontrar com a mãe dele, né? Porque eu não sei como que funciona Pra filhotinho assim Mas agora eu acho que Eu vou deixar isso aqui aberto Pra nenhum outro bichinho Fazer ninho aqui E depois a gente ficar desesperado Galera, é o seguinte Vocês viram o tamanico do morcego Que apareceu? Pois é Agora a gente tava recolhendo As coisas de lá de baixo E a mãe apareceu Eu não sei porquê Porque morcego só aparece de noite A gente acha que ela vai voltar de noite Pra procurar o filhotinho dela Só que ele do nada Simplesmente saiu voando Eu acho que é porque A noite ele pôs meu lá Porque quando ficasse de dia Lá ia ser o último lugar escuro Pra ele Porque Isso mesmo Por isso que ela fez o ninho lá Porque lá é bem escuro Pelo menos tava, né? Mas Quando a gente abriu Eu acho que ele não Ele não gostou E eu nem sabia Que morcego Daquele tamanico voava E eu acho que não era Pra ele ter voado não, sabe? Mas aí do nada Depois que abriu Ele passou por cima assim A gente tava pensando O que a gente faria com ele Tava dando uma pesquisada Do nada Ele só voando Tipo pra floresta Ele simplesmente voou pra floresta E aí agora Pô, com a mãe dele Simplesmente veio A gente acha que é a mãe dele, né? Porque do nada O morcego Durante o dia Eu ainda ouvi ele Lembra assim Muitas horas Eu ouvi ele Passando pra lá Pra cá Pois é, Lívia E aí provavelmente Era a mãe dele Você não acha? Eu acho Procurando um lugar escuro Pra ele Na verdade Eu acho que ela tava procurando Era ele, sabe? Pelo que eu percebi É que tem bastante morcego E coruja, gente Eu não sei porquê Mas do nada A gente tá andando de noite Ali na praça E aí passa tipo Uma corujona Tipo enorme Porque é um animal noturno, né? Como tem a floresta ali atrás Eles ficam muito aqui Agora morcego Foi a primeira vez que eu vi E assim, eu tenho um pouco de medo De morcego Gente, ele parece um mini ratinho Sabe? Mas enfim A gente tava pensando O que a gente faria E nem precisou fazer nada, né? Ele mesmo foi embora A gente pensou em colocar ele Tipo num potinho E soltar ele ali perto da floresta Mas ele mesmo Já foi embora pra lá, sabe? Eu acho que era realmente A melhor opção Tomara que ele reencontre A mãezinha dele, né, Lívia? Enfim A gente tá indo sair agora, né, Lívinha? Bora aí tomar o sorvetinho, então? Sim Ela tá super empolgada Talvez A gente não sabe Mas talvez a Lívia Vem embora hoje Quem sabe a gente consiga Que ela fique mais um diazinho, né? Tomara, né, Lívia? Tomara, tomara, tomara Porque a gente pode andar de bicicleta E ir no parquinho, né? É Nadar Eu não entrei hoje Mas eu posso ver pra entrar amanhã, né? Essa clava aqui em cima Sim Aí meu dindo Porque ele acha que tá feio não entrar, né? É, seu dindo não vai entrar Seu dindo vai estar no navio amanhã É, mas quando ele for vindo de volta A gente vai falar que a água vai ser gostosa É verdade, né? O Breno não gosta muito de água gelada, não Ele corre um pouco, sabe? Enfim, galera Nós estamos indo ali na praça A praça, inclusive, tá toda enfeitada de Natal Tá muito bonita Só que eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês nesse vídeo Porque tem que tá mais de noite, né? E agora tá tão claro Que olha só A luz do celular tava até estourando Tá, tipo, muito sol, gente Olha isso Tá muito, muito quente também o dia E muito sol Eu depois quero ir naquela lagoa, ali Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau